Música Eu e você Podemos morrer Somos aqueles que podem nascer Vamos lá no mundo A hora chegou Precisamos dar as mãos E lembrar Que somos todos irmãos Tantos vão morrendo Tentando encontrar Uma chance Um motivo pra sonhar Faço fingir Que não há o que fazer Nem que alguém Por dia da vida Somos todos Podemos partir De algo bem maior E no fim Teremos só o amor Eu e você Eu e você Podemos morrer Somos todos Somos aqueles que podem nascer Do amor Do amor Precisa Precisa ir longe Procura seu verdade Assim Assim a gente faz O mundo O bem melhor O bem melhor Coração Eu e você Eu e você Podemos Por Deus Eu e você 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 Meus Minna Legenda Adriana Zanotto